Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de perfumes com notas de flor de laranjeira e neroli. Então a flor de laranjeira e o neroli são praticamente a mesma coisa. Eu já vi perfumista falando que era a mesma coisa. Bom, de qualquer maneira, tanto a nota de flor de laranjeira quanto a nota de neroli vem da mesma árvore, né? A árvore da laranja amarga. Segundo esse livro aqui, que eu já falei dele numa outra live, é o Lode Rose de Marie Antonieta, aí atrás tem um dicionário. Aqui eles falam que neroli é o óleo essencial obtido a partir da destilação das folhas da bigarradier, também chamada de laranja amarga. E eles falam também que essas folhas dão uma essência chamada petigrão. Então, assim, eu não sei explicar com certeza, assim, a diferença entre flor de laranjeira e neroli. Porém, no Fragrantica eles distinguem flor de laranjeira e neroli, como, por exemplo, eles falam que o neroli é fresco, levemente amargo, com notas florais, né? De laranja, de flor de mel, e puxado para o cítrico. Segundo o Fragrantica, isso por neroli. Enquanto que a flor de laranjeira, eles falam que é uma nota floral fresca, açucarada. Então, ao que parece, a flor de laranjeira é mais adocicada e o neroli é mais cítrico, mais fresco, não sei. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar de perfumes com nota de flor de laranjeira e neroli. Então, o primeiro perfume que eu vou falar é o Love Story. Esse aqui, de Chloé, né? Enquanto que a linha Chloé, os perfumes Chloé, eles são mais... São fragrâncias que giram em torno da nota de rosa, principalmente. Essa linha Love Story, ela gira em torno da flor de laranjeira. Então, eu já usei muito esse perfume, a versão de toilette, que era bem fresca, bem puxado para o cítrico mesmo. Então, a versão Eau de Parfum, que é essa daqui, né? A mais tradicional, o Love Story. É uma flor de laranjeira fresca, puxada para o cítrico e com flor de jasmin também. Então, é esse buquê de flor de laranjeira, mais flor branca, né? De jasmin, no caso. Bem refrescante, com uma ponta de notas cítricas também. E com base almiscarada. É um perfume que tem esse cheiro de limpeza de frescor. E, em seguida, tem o Love Story, o Sensuelle, que é esse aqui. O Sensuelle. Esse daqui já é um pouco mais cremoso. Em vez da nota de jasmin, ele vai ter uma nota de eliotropo. Então, é um perfume um pouquinho mais docinho, mais cremoso, em vista desse daqui, que é mais puxado para o fresco. Então, o Chloé Love Story tradicional é flor de laranjeira com jasmin. E o Chloé Love Story Sensuelle. É flor de laranjeira com eliotropo. O perfume com flor de laranjeira, que eu sempre falo dele aqui, é o La Fideler, de Correge. Esse aqui é disparado o meu preferido. Ele não tem o cheiro super natural, de flor de laranjeira natural. Ele tem uma pegada mais cosmética, mais de produto cosmético. ele lembra produto de banho, assim, de bebê, dos que vendem aqui, né? Então, ele tem o cheiro de limpeza mesmo, sem ser tão agressivo. Ele tem o cheiro de limpeza sem ser o cheiro de produto de limpeza. Não sei se está dando... Porque tem muito perfume com flor de laranjeira e flor de laranjeira é uma fragrância que é muito usada em produto de limpeza. Então, tem muito perfume com esse cheiro de flor de laranjeira, mas que lembra produto de limpeza, produto de usar no banheiro, essas coisas assim e tal. Porque, às vezes, a gente fica meio desanimado de usar, não que seja ruim. O perfume é bom e tudo mais. Só que fica essa memória olfativa que você pensa, ah, parece o produto que eu uso pra limpar o chão, não sei o quê. Esse daqui, não. Ele tem um cheiro de limpeza, mas não pra produto de limpeza, de limpar a casa, mas produto mais cosmético mesmo. Ele tem notas bem interessantes, além da nota de flor de laranjeira. Ele tem notas de... Ele tem flor de laranjeira e neroli e petigrão. Então, realmente, ele tem... Realmente, o coração desse perfume é essa... Todas as notas, né? Todas as facetas dessa flor de laranjeira. Em todas as suas facetas, né? Então, tem o neroli, tem a flor de laranjeira e tem o petigrão. Tem jasmin. E o diferencial dele é que ele tem notas ozônicas. Ozônicas. Um minuto pra pensar o que é isso, né? Tem que pensar. Tem nota de neoprene. E ele tem nota de cascalone. Que, pelo desenho aqui, parece... Ondas do mar. Olha só. Ele tem cheiro de ondas do mar. Eu não consigo sentir essa nota salgada nele. Não sinto... Pra mim, ele não tem nota de água do mar em vista de outros perfumes. Mas, realmente, é uma combinação bem interessante. E é disparado um dos meus preferidos. O de flor de laranjeira. O La Fideler de Courage. Em seguida, tem os perfumes novos da Zara, né? Em parceria com a Jo Loves. Que eu já falei um milhão de vezes aqui. É porque, realmente, eu acho essa linha muito interessante. Então, eles têm dois perfumes com essa pegada flor de laranjeira. Que é o Amalfi Saint-Ray. Vou colocar uma foto, né? Porque não vai ter como. E o outro é flor d'oranjeira. O Amalfi... Gente, eu não sei como é que pronuncia isso. Amalfi Saint-Ray. É um perfume que, realmente, além da flor de laranjeira, ele vai vir com bergamota, com frutas cítricas, com tangerina. Então, realmente, ele é mais fresco. Ele é uma fragrância muito boa. Mas, infelizmente, pra mim, pelo menos, ele tem essa coisa... Me faz pensar nos produtos pra limpar a casa. Ele é muito bom. Uma fragrância muito boa. Mas, não é o tipo de perfume que eu compraria por causa das minhas memórias olfativas. É... Fazer o quê, né? E o Flor d'oranger, que, diga-se de passagem, é um perfume bem interessante, com uma pegada mais puxado pro natural mesmo. Ele tem flor de laranjeira, tem o neroli e tem nota de lang-lang. Que eu, pessoalmente, não sinto essa nota de lang-lang. Mas, eu sinto o cheiro de flor de laranjeira mais puxado pro amargo, vamos dizer. Ele não é doce e ele não é cítrico. Ele é... Sabe? Não é doce nem cítrico. Eu diria que ele é mais amargo. Né? Isso aqui a gente pode chamar um perfume de amargo. Não é mesmo? Então, ele é mais nessa pegada, com um cheiro mais... Vamos dizer... Mais limpo. Mas um cheiro limpo, não no sentido que lembra produto de limpeza, nem produto de tomar banho. Mas é um... Como se fosse a flor mesmo, assim... O cheiro da flor que vem junto com o vento. Assim, a coisa bem mais... Clean, sem muita complicação. E sem ter a pegada cítrica que a gente encontra no... Nesse daqui, o... Alimaf. Então, realmente, é mais puxado pra flores brancas. E no caso aqui, flor de laranjeira e o neroli. Então, esse é o flor d'orangé da marca Zara. Ah, gente, não tá fácil fazer esse vídeo porque eu não paro de espirrar e meu nariz tá cançando. Eu não paro de espirrar. Tá terrível aqui. Então, em seguida, outro perfume também que tem um pouco essa pegada é um perfume mais amargo. Ele não é doce. Ele não é cítrico. Então, eu só consegui encontrar uma palavra amargo mesmo pra definir. Mas não é amargo de ruim. Não é que seja ruim. É o fleur d'orangé Antonce da marca Fragonard. Esse já tem uma pegada mais flor de laranjeira mesmo mais puxado pro natural sem notas cítricas misturadas. Ele até tem notas cítricas mas não é assim tão importante. Ela tá ali, sabe, mais discreta. A parte ácida da coisa não aparece tanto. O que aparece mais é a parte floral, flores brancas e com predominância de flor de laranjeira, né? Então, é o flor d'orangé Antonce de Fragonard que você tá buscando um perfume com flor de laranjeira mais quase perfeito, bem puro. Esse perfume realmente pra quem adora o cheiro bem autêntico da flor de laranjeira é uma boa escolha. Em seguida tem o flor de laranjeira da fleur d'orangé. Não. O rangé em fleur. O rangé em fleur da Ruby Gun que é maravilhoso. Porém, ele tem uma pegada mais chuberosa. Então, é um pouco mais quente, um pouco mais vamos dizer encorpado. Em vista dos outros que tem um cheiro mais fluido, cheiro mais de limpeza, né? banho tomado. Esse não. Esse, o orange em flor de Ruby Gun ele tem já um toque de tuberosa que já dá um diferencial, já deixa o perfume mais encorpado, um pouco mais, vamos dizer, quente em vista dos outros que é mais puxado pro fresco, pro frio. Esse já puxa mais pro quente. Também é um perfume mais puxado pro doce, realmente maravilhoso. O orange em flor de Ruby Gun. Outro perfume também que falou de laranjeira é o da marca Pierre Guillaume Neroli Ad Astra Neroli Ad Astra negócio desse escrito não sei o que que é. Ele já é uma flor de laranjeira misturado com uma pegada mais verde. Então, se você esse realmente é mais mais unissex enquanto que os outros todos que eu falei eram mais puxados pro feminino mesmo esse aqui não. Ele já tem uma pegada mais masculino e feminino vamos dizer. Ele tem uma flor é uma folha chamada agave então é flor de laranjeira mais agave então ele tem a flor de laranjeira misturado com um toquinho verde super refrescante também ideal pro calor. Se você ama perfume super doce com a pegada flor de laranjeira tem o Elisable Parfum que é flor de laranjeira com mel é um perfume já mais noturno mais invernal mais quente mais encorpado muito bom de passagem. outro é o La Vie est Belle Leclar também com uma pegada mais quente mais patchouli mais doce também bem mais açúcar enquanto que o Elisable é um flor de laranjeira com mel esse aqui é um flor de laranjeira mais com açúcar mesmo com doce e um perfume e com flor de laranjeira ainda mais gourmand mas com cheiro bem cremosinho bem de bombom com flor de laranjeira é o Guimau de Remini Sansa ele além da flor de laranjeira tem outras notas também tem nota de amêndoa tem nota de baunilha mas também tem essa pegada flor de laranjeira e também tem essa pegada flor de laranjeira Neroli então é o Guimau de Remini Sansa só que esse mais docinho gourmand mesmo cheiro de bombom a base de flor de laranjeira e Neroli tem outros também que eu não falei ainda tem o Chalimar Orangê só que foi uma edição super limitada esse aqui já foi uma edição do ano passado se eu não me engano tem um cheiro de flor de laranjeira bem limpo muito bom diga-se de passagem com aquele tem um como se tivesse um restinho de chalimar lá no fundo e tivesse tacado 10 litros de flor de laranjeira então é o Chalimar Orangê mas é mais difícil de encontrar esse e o outro é Lorangê de Lancome também perfume com essa pegada mais cítrica mais fresca de flor de laranjeira e também já tem resenha dele então vou terminando por aqui e até a próxima bisu bisu tchau 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 tchau